Bom dia a todos, sou o Nath Mokeba. A história que pediu que eu vou abaixinho, porque eu vim na sala, em determinada sala de aula, o professor a ensinar os alunos e ele colocou uma questão e o Joãozinho, que é o mais conhecido do mundo da Covid, dá a resposta, não me lembro bem qual é a pergunta que vira, mas ele deu uma resposta que não se encontrava com a realidade, ou com aquilo que seria por certo. E o professor corrigiu-lhe, disse, não, isso está errado. E ele, não, professor, está certo, isso está errado. E o Joãozinho ficou triste, depois ele perguntou, mas estás triste, porque eu disse, não, porque o meu pai me ensinou que isto é assim. Não, pois, já me lembro a pergunta, era, o jacaré voa, e ele disse que sim, voa. E, já voltado à parte aqui, ele pergunta ao Joãozinho, por que que estás triste, Joãozinho? Não, porque o meu pai me ensinou que o jacaré voa. Ele disse, mas, quem é o teu pai? O meu pai é o diretor da escola. Não, isso não é verdade, o jacaré não voa nada, tá? É, que tu disse isso. E aí? Ah, foi o meu pai, quem é o teu pai? O meu pai é o diretor da escola. Ah, é o diretor da escola. Sim, meu pai, meu pai tem razão, o jacaré voa. Foi o meu pai. É, que tu é outro pessoal. É, que tu é outro pessoal. Pronto? Pronto, cabelo, sim, pai. Meu pai, sim, mano. Pronto?